Não põe não, pô, papo Não me abaliga, por isso eu tô bem Mas nunca vai tá bom Coleção no céu, mas notas de cem Não me fazem melhor, não Brincando de abracadabra Sentou, 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 sentou Na minha Lamborghini, yeah Sentou, sentou, sentou Você tá no cio, né Sentou, sentou, sentou Em câmera lenta, yeah Na minha Lamborghini, yeah Tchau